Dica de hospedagem próxima ao Hopi Hari e ao Castelo de Vinhais Essa semana fomos a Vinhedo para um casamento e acabamos nos hospedando no Hotel Villaggio de Itália. Ele fica a cerca de 3 quilômetros do Hopi Hari e 6 quilômetros do Castelo de Vinhais. O hotel é simples e aconchegante. Possui chalés e apartamentos. Eu fiquei em um apartamento. Tinha frigobar, televisão e ar-condicionado. Está incluso o parquinho para as crianças, piscina e café da manhã. O café da manhã é simples, mas gostoso. Além disso, ele conta com diversas massas congeladas, cobradas à parte, que podem ser aquecidas na hora, caso você não deseje pedir comida de fora. Ou seja, você chega na recepção, seleciona sua massa, eles esquentam e você paga o valor dela. A gente conseguiu uma diária para casal no valor de R$ 183,53, feita pelo Booking. O hotel fica na Rua Vasco Gama, 110 Vinhedo, em São Paulo. E aí, você já ficou nesse lugar? Ou tem alguma dica de outro lugar legal para ficar em Vinhedo? Compartilhe aqui com a gente. Esse aqui foi o quarto que a gente ficou hospedado. Esse é o espaço para o café da manhã. Estou mostrando algumas das opções que estavam disponíveis no dia que eu me hospedei lá. E aí, você já ficou nesse lugar? E aí, você já ficou nesse lugar?